Boa noite, estamos iniciando aqui um vídeo ao vivo, convidando vocês para a gente conversar um pouquinho agora sobre transformação de vida. Quem quer participar? Olá Eliana, seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho para chegar mais gente, para a gente conversar um pouquinho sobre transformação de vida. Você já pensou nisso? Você já sentiu necessidade de transformar sua vida? Vamos conversar um pouquinho agora? Olá Amália Olinda, seja bem-vinda. Então, eu estou agora convidando vocês para a gente conversar um pouquinho sobre transformação de vida. Você já pensou nisso? Já pensou na possibilidade de transformar sua vida? Já desejou participar, transformar sua vida? Olá Mariolinda, seja bem-vinda. Então, vou me apresentar, eu sou Graça Gonçalves e eu estou aqui hoje querendo conversar um pouquinho sobre transformação de vida. E queria perguntar isso a vocês. Vocês já pensaram em transformar a vida de vocês? Vocês sentem necessidade de transformar a vida de vocês? Vocês gostariam de transformar a vida de vocês? Então, eu quero aproveitar e contar um pouquinho a minha história, que houve um momento da minha vida em que eu senti necessidade de sair da zona de conforto. Eu senti vontade, necessidade de mudar totalmente a minha vida, de mudar as minhas escolhas. E por que a gente sente necessidade de transformar a vida? Por mais que a gente esteja numa zona de conforto, por mais que a gente sinta que está bem, que fez escolhas certas, Há momentos na vida em que a gente sente uma espécie de solidão, de vazio existencial, a necessidade de fazer algo além daquilo que a gente está fazendo. Um vazio, uma solidão sem a gente saber por quê. E às vezes, mesmo com outras pessoas, mesmo com um companheiro, uma sensação de vazio, uma sensação de que é preciso ir além. Você já sentiu essa sensação de vontade de fazer algo muito além do que está fazendo? Você já sentiu essa sensação de que poderia estar fazendo ou construindo muito mais do que está fazendo até agora? Você já se perguntou, oi Lenira, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Então, a pergunta é, você já sentiu um grande, como se fosse uma dor no seu peito de vez em quando? E que você vai ao médico, e os médicos dizem que você tem depressão, ou que você tem algo que precisa ser curado? Ansiedade, angústia. Você já sentiu isso? Você já sentiu como se algo dentro de você gritasse dizendo, vamos lá, vamos se desacomodar, vamos buscar algo melhor? Você já sentiu isso? Então, quando a gente sente que é preciso descobrir algo novo na vida da gente, quando a gente sente que é preciso ir além, quando a gente sente que tem algo dentro da gente que diz que a gente precisa buscar um outro propósito de vida, ou a sensação de que você tem uma missão a cumprir na sua vida, de que há algo mais a fazer na sua vida, você já se perguntou isso? E às vezes, como agora, né, à noite a gente perde o sono, porque uma dor, ou uma angústia, uma inquietação, alguma coisa não nos deixa dormir. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, Oi, loiva, que bom que estás chegando. Então, essa inquietação que às vezes nos aparece, quando parece que está tudo bem, tudo legal, e vem essa inquietação, e vem esse vazio, ou a gente está numa festa e está todo mundo brincando e, de repente, uma sensação de solidão, ou está convivendo com pessoas e, mesmo assim, uma sensação de que você é diferente, de que você não está sendo entendida, de que você está buscando mais além. Você já teve essa sensação? Você já se perguntou por que disso? O que isso quer dizer? Então, eu estou querendo te dizer que eu também vivi isso, eu também passei por isso, também passei por momentos de depressão, de tristeza, de vontade de me isolar, de sentir que precisa fazer algo mais na minha vida. Então, o que eu quero te dizer é que a resposta para essa nossa inquietação, a resposta para essas nossas dores, dessa angústia, a resposta está em um Wi-Fi especial, muito especial. É um Wi-Fi, uma conexão que nos permite nos conectar com a nossa essência. com aquilo que a gente tem de melhor, de mais bonito. Com aquilo que a gente... Com as nossas qualidades, com as nossas virtudes. Isto é a conexão com a nossa essência a partir da nossa fonte. É possível a gente se conectar com a nossa fonte. E essa inquietação, essa busca, é isso que nos está dizendo. Que é possível nos conectarmos com a nossa fonte. Que é preciso e que é possível... Aquela pergunta que, por exemplo, eu me faço desde a adolescência. Mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para que serve essa vida mesmo? Qual é o sentido dessa existência? E eu me sentia tão diferente das outras pessoas, dos colegas, desde a adolescência, que eu me perguntava, mas por quê? Eu me sentia mais sensível que as outras pessoas, me sentia percebendo sentimentos das outras pessoas, me sentia percebendo climas, ambientes. E sentia que eu percebia alguma coisa mais do que as outras pessoas. E isso fazia de mim uma pessoa muito sensível. E por ser muito sensível, eu sentia as coisas de forma mais profunda, mais intensa que as outras pessoas. E por isso, sofria mais. Quando perdi um namorado, sofria muito mais. Quando acontecia alguma coisa em casa, e eu vim de uma família com muitos problemas, eu tive muitos desafios em família desde criança, e me sentia assim, como se eu fosse possível, eu leio o pensamento da minha mãe, eu leio o pensamento do meu pai, leio o pensamento dos meus irmãos, e parecia que eu conseguia compreender o que cada um estava sofrendo. Então, eu sempre fui uma buscadora, sempre busquei muitos caminhos de profissão, caminhos de cura, caminhos de realização. Eu sempre fui uma buscadora de conhecimento pessoal, de autodesenvolvimento. Então, neste caminho, eu encontrei essa conexão. Eu encontrei a conexão com a fonte, a conexão com aquilo que nos mostra, de forma muito bonita, muito clara, muito verdadeira, o que preenche o nosso vazio. Então, eu estou chamando isso, esse caminho, essa fonte que eu estou chamando assim, de caminho da fonte, descoberta do que nós temos de melhor, se chama Teta Healing. Depois que eu descobri Teta Healing, eu me apaixonei tanto, eu me achei tanto, que passei a dedicar a minha vida a trabalhar com isso. Hoje, então, eu sou a instrutora Teta Healing, ensino pessoas a se transformarem em terapeutas Teta Healing, e a partir daí, eu comecei a sentir o meu vazio preenchido, passei a me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, e nunca mais eu tive a experiência de que não sabia quem eu era, porque a conexão com a minha essência realmente me mostrou, além de quem eu era, me mostrou o meu propósito de vida, me mostrou por que eu estava aqui, o que eu estava fazendo aqui. E eu queria dizer para vocês que Teta Healing nos cura e nos ensina a curar os outros também. Nós podemos, com o curso de Teta Healing, nos tornarmos terapeutas Teta Healing. isso não é uma seita, não é uma religião, não é um dogma, é um caminho, é uma técnica. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo Jackson, seja bem-vindo Alucinei. Então, Teta Healing é um caminho de cura de nós mesmos, e é um caminho de cura do outro. Nós podemos, com o Teta Healing, a partir da conexão que nós aprendemos a fazer, nós podemos nos curar de doenças físicas, de doenças da área mental, de doenças emocionais. Nós podemos curar a nossa alma, nós podemos curar as feridas do nosso coração. E, por isso, nós temos a possibilidade, com o Teta Healing, de curar a nossa vida. E, por isso, transformar a nossa vida. Nós temos possibilidade, com o Teta Healing, de aprendermos a nos amar a nós mesmos, a gostar daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Porque a gente aprende a despertar os nossos dons adormecidos. Muitas vezes a gente tem dons, tem sensitividade, como eu tinha, e a gente não sabe, e a gente não aprende a valorizar. Às vezes, a gente fica até pensando que é meio louco. Com o Teta Healing, a gente aprende a desenvolver nossos potenciais psíquicos, aprende a ser um curador da gente mesmo e um curador dos outros. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que é possível, sim, transformar a nossa vida. É possível, sim, curar nossas mágoas. É possível, sim, curar nossa vida. É possível, sim, manifestar aquilo que nós sonhamos. É possível, sim, encontrar nossa família de alma. e é possível também, com o Teta Healing, curar, inclusive, nossos ancestrais. Nós temos, às vezes, sentimentos que não são nossos. Nós temos, às vezes, crenças que nos limitam que não são nossos. Às vezes, nós trazemos crenças que são dos nossos bisavós, que são de uma família inteira. Nós trazemos crenças, às vezes, que trazemos geneticamente marcados em nossas células. Então, é possível, com o Teta Healing, a gente ir descobrindo as crenças limitantes, as limitações da nossa vida. E é possível curarmos a nós, nossos familiares, e curarmos os nossos ancestrais. Então, estou aqui para dizer para vocês que se essa minha fala provocou vocês, se tocou no coração de vocês, se sentirem chamados, se respondeu a uma busca de vocês. O meu convite é que passem a fazer parte do meu grupo de alunos, do meu grupo de terapeutas, Teta Healers, a partir dos cursos de Teta Healing, que agora, na quarentena, estão sendo realizados de forma online. Então, se você se sentiu chamado, a fazer um curso online comigo, ou um atendimento online para a cura, deixe aí no seu comentário, deixe seu contato, deixe sua pergunta, que estaremos retornando a você. Deixe seu like e comente como você se sentiu com esses questionamentos. você também busca transformar sua vida? Você também busca o seu propósito de vida? Você sente que tem seu coração ferido e que precisa buscar a cura? Boa ideia, Mara, que bom! Você sente que você pode curar a você mesmo? Você sente que você pode curar os seus familiares? você sente no fundo do coração que isso é possível? E eu garanto para você, sim, é possível. É possível nós nos sentirmos acompanhados. É possível nos sentirmos amados. É possível nos sentirmos realizados. É possível curarmos aquilo que precisa ser curado em nós. E é possível, sim, transformar nossa vida. Então, se é isso que você está buscando, deixe aí seu comentário, deixe aí seu contato e venha fazer parte do meu grupo de alunos ou de clientes Teta Healing e experimente essa técnica maravilhosa que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. Gratidão para quem está participando. Dizer para vocês que as quartas-feiras estão fazendo rodas de cura por aqui. Se vocês quiserem participar, Déia tem participado, né, Déia? Então, estão convidados para a nossa roda de cura quartas-feiras às 18 horas e eu continuarei fazendo lives a qualquer hora sobre Teta Healing porque o meu propósito de vida é difundir Teta Healing alcançando alcançando o maior número de pessoas possível porque, para mim, foi o melhor caminho que eu encontrei de cura e de realização pessoal e gostaria de te levar também a este caminho. Gratidão, uma boa noite, um bom sono a todos vocês. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Boa noite, gratidão. gratidão, um grande abraço a todos que estiveram comigo. Obrigada.